Como que foi a situação do roubo lá? É, o... O policial, ele... Ele reagiu na hora do assalto lá, entrou em luta corporal contra mim, veio correndo atrás de mim, tentando tomar arma, eu disparei os títulos contra ele. Qual que foi o momento que se abordou o policial? Ah, foi no quebra-mola. Foi no quebra-mola? Você que fez a abordagem nele, foi o outro suspeito? Foi você? E aí, você abordou ele, e aí? Só pediu o carro. Tá, você abordou ele no quebra-mola, e aí? Não, eu já expliquei o que que tinha. Tá, ele baixou o vidro, o que que... Sim, exatamente isso. Ele baixou o vidro, aí você viu a arma dele? Não, nenhum momento. Você não viu a arma dele? Não. Tá. Aí ele saiu do carro? Aí eu dei o carro e veio em luta. Aí veio em luta corporal com você. Aí foi... Tá, e foi o momento... Eu ouvi disparo. Contra ele. Tá, e qual que foi o momento que você viu a arma dele? Logo após, depois. Depois? Tá, a arma dele tava onde? No chão do carro. Tava... Tava no chão do carro? Do lado esquerdo, ou do lado... Tava no... Embaixo do motorista. Tava embaixo? Tava guardado? Caído. Tava caído? Aí o outro suspeito foi no carro e você foi... Não, você foi no carro? Quem que foi no carro? Foi eu. Você que foi no carro? Tá, você foi no carro com as duas armas? Não, fui sem nenhuma. Depois o outro rapaz levou. Você foi sem nenhuma arma no carro? Sim, eu passei pro outro rapaz. Tá, qual o momento que você passou a arma pro... Em outro bairro pra frente, a hora que eu parei do lado dele. Você não sabe qual que é o bairro? Ah, eu não lembro não do bairro, não. É ali perto, naquela rua de chão, lá. Na rua de chão? Vocês combinaram antes de encontrar lá? Não, não. Não teve combinação de nada. Foi tudo... Nessa momento. E sobre o roubo, sobre o roubo, você conhecia o policial? Nunca vi ninguém na vida. Nunca tinha visto na minha vida. Você pegou, viu lá e falou... Aí, pelo carro, você queria aquele carro? O que que foi? Por que que motivou você levar, fazer aquele roubo? Era qualquer coisa. Eu tava procurando qualquer coisa, precisando do dinheiro. Mas pra que arma? Do dinheiro pra quê? Do dinheiro pra quê? Tipo, pra pagar alguma coisa? Eu tinha que pagar o tratamento do meu filho, do meu pai, que é cadeirante. Meu filho tá doente. Você sinta igual a todo mundo. Mas nada é declarar. Então vocês não combinaram nada? Não, mas nada é declarar. Então aí, lá no bairro, aí vocês se desencontraram? Exatamente. Você conhecia ele faz tempo? Fiz uns dias. Alguns dias? Essa arma, o 38, era de quem? Era do meu nome. Era do outro? 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 Era do outro?